Quero um amor Pra vida inteira Tudo que eu mais quero É ser feliz Eu já me cansei De brincadeira Vou atrás do que eu sempre quis Nessa vida tudo é passageiro E quando perceber a vida já passou E ser feliz é o que interessa Por isso eu vou atrás do teu amor Já me cansei das andanças Vou descansar no seu cais O vento traz esperança Eu quero mais Eu vou atrás da bonança E só ficar com você É só botar aliança E viver e viver Já me cansei das andanças Vou descansar no seu cais O vento traz esperança Eu quero mais Eu vou atrás da bonança E só ficar com você É só botar aliança E viver Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 lá. Quero um amor pra vida inteira, tudo o que eu mais quero é ser feliz. Eu já me cansei de brincadeira, vou atrás do que eu sempre quis. Essa vida tudo é passageiro Quando perceber a vida já passou E ser feliz é o que interessa Por isso eu vou atrás do teu amor Já me cansei das andanças Vou descansar no seu cais O vento traz esperança Eu quero mais Eu vou atrás da bonança E só ficar com você É só botar aliança E viver Já me cansei das andanças Vou descansar no teu cais O vento traz esperança Eu quero mais Eu vou atrás da bonança E só ficar com você É só botar aliança E viver Quero um amor pra vida inteira Tudo que eu mais quero é ser feliz Tchau, tchau